Salve galera, beleza? Moto filmadores, o cara aqui direto de Londres, Inglaterra Acabei de fazer uma entrega aqui na City de Londres, galera Cortando pro lado esquerdo aqui porque o povo nunca deixa caminho pra nós Agora eu vou fazer mais uma entrega aqui no prédio da Amazon E daí tem a entrega pra fazer ali no Facebook No prédio do Facebook Obrigado tio Rapaz, a cretina tá nervosa, hein? Tá agressiva Ousada Cortar pro lado esquerdo aqui, mano Não pode não, não pode não A cretina tá ousada Porra, mano, esse carro do ônibus é foda, hein? O lugar que eu vou entregar ali agora, pessoal É onde... é um ponto de encontro Chama Meeting Point Pra gente que tá fazendo entrega aqui no centro Não precisar voltar lá pra Amazon, lá em Bol Pra pegar mais entrega, entendeu? Então aqui, o pessoal traz com o van algumas entregas pra cá A van desce pra cá mais cedo um pouquinho Entendeu? É... deixa algumas entregas aqui Aí alguns motoqueiros ficam ali à espera Carregam E vão fazer as entregas daqui Que daí daqui pro centro é mais perto do que precisar voltar lá onde é a Amazon Onde a gente vai normalmente É uma estratégia que eles inventaram aí, entendeu? Pra poder dar uma agilizada Como a demanda aqui no centro é maior Né? Sempre tem mais entrega e tal O pessoal tava tendo problema Não tava dando tempo dos motoqueiros voltar lá, pegar E vir pra cá pro centro de novo Então Eles trazem na van Que cabe mais, né? Deixa aqui E daqui O pessoal Sai pra fazer mais entrega Entendeu? Então vou passar aqui agora Deixar uma entrega aqui Deixar uma entrega aqui Com o tiozinho aqui Bom dia Onde? Não, pra drop Ah, pra drop Sim Normalmente nós viremos para recolher Eu vou voltar Deixar uma entrega aqui Não vou voltar para recolher Sim Eu vou voltar aqui para recolher Sim Vou voltar aqui para recolher Vamos lá 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 Vamos lá. E aí galera, acabei de fazer a entrega aqui, o cara até falou pra mim assim, não, não, aqui não é o lugar da coleta não, eu falei não, ai caralho, salame toda vez, eu me confundo com ele. Aí eu falei, não, hoje eu tô vindo aqui entregar, rapaz, a coleta aqui é na próxima, daqui a uns minutos, ele, ah, tá bom. Então galera, é isso aí, aqui é um ponto de encontro, então, agora eu venho aqui pegar alguns entregas aqui, que o meu controle já falou, falou assim, você vai ficar lá no centro agora, não volta pra cá não. Porque eu sou o escolhido da vez. Rapaz do céu, o trânsito aqui é foda, hein, mano. E é isso aí, rapaziada, então, só pra compartilhar um pouquinho pra nós aí, da nossa rotina aí pra vocês aí. Não vai dar nunca pra virar aqui, ué. Agora vai. Agora vai. Cretina, cretina, ousada da vez. Estamos aqui, a caminho agora do prédio do Facebook, galera. Vamos lá no prédio do Facebook, fazer aquela entreguinha. É, no prédio do Facebook. Filha da mãe do carro, entrou na minha frente, ó, ele é foda, hein, mano. Vamos aqui pra vocês verem, galera, ó, prédio do Facebook. Iremos agora fazer aquela entrega barota. Número 10, Brook Street, prédio do Facebook. Então é isso aí, rapaziada. Fico por aqui, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E vamos que vamos. Tem que gravar outro vídeo aqui que eu quero trocar uma ideia com vocês. Beleza? É nóis.